Uma noite sentou-se a minha mesa E entre tragos lhe dei todo o meu amor Transcorreram só duas semanas Como em sonho minha vida se acabou Desde então os rios do meu pranto Confortaram a cruz da minha dor Ninguém sabe que meus males são tão grandes Que me partem o coração Mas conforta e eu sei que está em minhas mãos Aliviar-me desta amargura Se o amor nasceu de uma cerveja Outra cerveja beberei pra esquecer O amor que surge numa mesa Entre espumas terá de terminar Uma noite sentou-se a minha mesa E entre tragos lhe dei todo o meu amor Transcorreram só duas semanas Como em sonho minha vida se acabou Desde então os rios do meu pranto Confortaram a cruz da minha dor Ninguém sabe que meus males são tão grandes Que me partem o coração Mas conforta e eu sei que está em minhas mãos Aliviar-me desta amargura Se o amor nasceu de uma cerveja Outra cerveja beberei pra esquecer Um amor que surge numa mesa Entre espumas terá de terminar Outra cerveja beberei pra esquecer Outra cerveja beberei pra esquecer Outra cerveja beberei pra esquecer